Oi galera, estou de volta, dessa vez para poder falar sobre três teorias envolvendo o Dominique Toredo, isso mesmo, no filme Velozes e Furiosos 8, mas só que essas teorias apenas são coisas que possivelmente aconteçam, não que eu estou falando vai acontecer isso, eu estou dando spoiler, até porque eu não sei, eu não sei como está o roteiro, eu não sei como está o filme completo, mas eu estou aqui para poder dar essa opinação, não sei nem se essa palavra existe, mas vamos lá, mas primeiro deixa aquele like legal, se inscreva aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo que será postado e ativa o sininho para você ser notificado e receber todos os novos vídeos do canal aqui, Fala aí Luan, então vamos para o vídeo? E a primeira teoria seria que Dominique Toredo tenha se revoltado contra toda a sua família de uma hora para outra, sem motivo nenhum, sem nada, ele foi lá, ficou bravão, ficou revoltado da vida, ficou louco da vida e falou assim, quer saber, agora eu vou passar para o lado oculto mesmo, vou passar para o lado do mal mesmo, aí ele foi lá e agora é o vilão da história. Essa teoria que eu acabei de falar aqui agora, ela é bem furada mesmo, eu acho meio difícil os roteiristas do Velozes e Furiosos ter colocado isso na história, só que é uma teoria que também a gente pode analisar, porque às vezes as pessoas pensam assim, que é um motivo tão drástico, mas só que vem o roteirista e coloca uma coisinha tão pequena, uma coisinha tão mera como essa. Então vamos ver, vamos seguir, vamos acompanhar o raciocínio, continuar aqui, mas se você acha que essa é a primeira teoria, coloca aqui embaixo dos comentários, tá bom galera? Ou se não, coloca a sua teoria, o que você acha que possa ser. Vamos para a segunda teoria agora. Ou será que Dominique Toredo esperou o Brian se dedicar à família, ao filho dele, para realmente ele mostrar quem ele é, tirar a máscara, ele estava se fingindo sempre de bonzinho, esse tempo todo para trás, ele só esperou com que isso acontecesse, para que ele se tornasse vilão da história. Porque querendo ou não, o personagem do Brian não morreu no filme Velozes e Furiosos. Não, ele continuou vivo, você viu no final lá a homenagem que eles fizeram, ele andando de carro os dois, vendi, o, vendi, não, o Brian e o Toredo andando de carro no final. Então ele não morreu, ele poderia ter ficado revoltado por, ele já estava revoltado aliás com a família, só que ele não poderia fazer nada, porque ele gostava muito, tinha um relacionamento muito forte com o Brian. Poderia ter acontecido isso também, essa teoria. Posso ser. Então vamos agora para a terceira teoria. Posso ser que tenha acontecido aquela mulher que beijou Dominique Toredo no trailer, tenha feito chantagem, dizendo que iria matar a esposa dele, os amigos dele, se ele não voltasse para o lado dos vilões, se não voltasse para o lado deles, que eles queriam destruir a sua família. Aí por isso que ao invés dele não ver, não querer ver isso acontecer, de todos morrerem, ou se não apenas a sua esposa morrer, ele pegou e acabou se voltando para ser vilão. Qual dessas três teorias você acha que possa ser, que venha acontecer no filme Velozes e Furiosos 8? Comenta aí embaixo, ou se você tem uma teoria, pode deixar aí que eu vou estar lendo com todo cuidado, com todo carinho, colocando até mesmo um like aí nesse comentário. Tá bom, galera? Esse daqui é o vídeo de hoje. E também eu não posso esquecer de uma coisa, galera. É isso mesmo. Não posso mesmo. Sabe aquele careca? Isso mesmo, aquele vilão que não é tanto careca assim, só que é um pouco, com a cabeça um pouco mais raspada assim, que é um pouco, é bastante careca, mas ele, a cabeça bem raspada, ele também possa estar junto com aquela mulher loira, de alguma forma, porque ele virou bonzinho assim no trailer e de uma hora pra outra se voltou pra família do Dom assim do nada e o Dom virou um vilão do nada. Muito estranho, né? Ficou muito estranho isso daí. Isso daí ficou um ponto de interrogação na cabeça dos fãs, na cabeça do público que gosta mesmo dessa franquia Velozes e Furiosos. Então, esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço, galera, e fui!